Chegando a hora de partir O que você faz? Prepara-te, ó igreja, pra subir Pedida sempre firme em oração Sabe o porquê? É tempo de real consagração Sabe o porquê, irmãs? Jesus, em breve vem dos céus Em glória, majestade, morrer Medida, ó igreja, te gestou De ti, glorioso há de ser Quanto mais as horas passam Mais o dia da vitória se aproxima Você sabe, eu não sei Eu não sei a hora Mas pode ser até agora Mas eu sei que Jesus Breve ver Nas nuvens dos céus Faz surgir com poder e com muita glória É chegado a vida do Senhor Eu não sei a hora Eu não sei a hora Mas pode ser até agora Mas eu sei a hora Mas eu sei a hora Onde está aquele povo Marulhento? Marulhento Marulhento Onde está que não se vê Nenhum irmão Alguém com vacilamento? Marulhento 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 Vai dizer neste momento Aquele povo Foi embora Pra sinal Glória a Deus Quando eu chegar Além do rio Meu Jesus Deus abençoe Eu Verei Oh, aleluia! Aí você vai cantar, ó Santo, santo Eu irei Cantar Quando eu passar Cerecha Com os santos Oh, 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 oh Para sempre Para sempre Eu estarei Ejudi-nos Bem ao lado O meu Deus cantando o meu amor Em adoração O meu amor Sempre e nunca mais voltar Em adoração O meu amor Sempre e sempre E nunca mais voltar Aleluia! 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 Eu chego lá! Aleluia! 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 Oh glória! Chega lá! Aleluia!